Esse ferrinho aqui é um detalhe para poder segurar, galera, pode soltar. Seu tijolo já não cai. Fala, galera, chega para cá. Olha só, galera, a gente precisa fazer aqui um rebaixamento, galera, nessa vida, tá? Porque vai ter aqui uma estrutura de vidro, porta-balcão e vidro fixo. E para isso, nós precisamos rebaixar, galera, praticamente a altura desse tijolo. E como que nós vamos fazer isso, galera? Todos os perreiros sabem que é complicado fazer esse tipo de rebaixamento. E você que está começando agora vai ter essa dificuldade, mas eu vou te ajudar. Chega para cá, nós vamos fazer dessa forma aqui. Ah, vou usar uma argamassa, galera, especial para fazer esse tipo de trabalho aqui. E além disso, vai ter um reforço. Fica no vídeo que você vai ver como que nós vamos fazer. Valeu, Tafete! Segue muito! Mãos e BD! E aí, galera, colocando aqui agora os ganchinhos. Logo vocês vão saber e entender para quê. E é isso. Feito. 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 Feito, galera. É isso. Para apertar os ganchinhos, nós vamos utilizar aqui. Feito. 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 Então é isso galera Olha só, coloquei aqui os ganchos De fora a fora Na nossa vida Vem cá, olha só Galera, chega aqui pertinho Coloquei aqui dois parafusos Parafusos de telhado Para poder sustentar O nosso primeiro tijolo E como que nós vamos fazer O nosso alinhamento Galera, jogar um pouquinho de água Já foi jogado E daí galera, olha só Com a nossa argamassa aqui, a C3 Essa argamassa foi recomendada Para mim galera e eu achei top Multiuso galera Essa é a argamassa Galera, feito isso, olha o que nós vamos fazer Essa argamassa Ela cola Super bem, ela serve Para piso sobre piso e também serve Para Porcelanato galera E além disso Serve para fazer esse serviço Olha só galera Colocou Alinhou Alinhou Ajustou Tá feito Galera Tô aqui com o nosso nível Lazy Que já tá chegando certinho E você pode também galera Esticar uma linha Que vai dar super certo Galera Já soltei Já soltei Feito 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 Mas não termina por aí não galera Olha só Temos restos de ferro Pela obra Que nós vamos Utilizar Olha o que nós vamos fazer Com esses ferros Galera Nós vamos fazer Isso daqui Olha o que nós vamos fazer Galera Vamos jogar Por entre este gancho E olha só galera Olha a mágica Acontecendo Galera Nós vamos Colocar galera Chega aqui pertinho Ó Ó Pra auxiliar O nosso Travamento É isso mesmo galera É dessa forma E pra dar continuidade No serviço Chega pra cá Feito 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 Galera Olha só Na cabeça Do tijolo Pra poder ligar Um Com o outro Ó Feito Feito Olha A mágica Galera Olha A mágica Galera Feito 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 Aquele ferrinho Galera Já está Nos auxiliando Olha só Colocou Sustentou Acertou Tá feito Galera Estamos trabalhando Aqui com o nível A laser O nosso alinhamento Aqui galera Ó Coloca uma massinha Aqui Na cabeça Do tijolo E vai ficando Dessa forma Aí ó Espalha Amassa Bem Galera Esse ferrinho Aqui é o detalhe Pra poder segurar O seu tijolo Principalmente Nesse momento Preciso Aqui ó Feito 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 Galera Olha só Então agora Nós vamos Escorar Ó Feito Colocou Galera Ó Pode soltar Seu tijolo Já não cai Tá Aí você vem Controlando Já acerta O seu excesso De massa Acerta O seu Tijolo Ó Galera Eu resolvi deixar Essa brecha Pra poder Ser a nossa Amarração Entre um tijolo E outro Ó Dessa forma Ó Feito 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 Galera Ó E vai ficando Dessa forma Valeu galera Agora eu vou mostrar Pra vocês O vídeo Final O resultado Final Valeu Tá feito Segue É isso galera Olha só Ficou dessa forma Aí ó Depois que você Colocar todos os Tijolo Galera Que for preciso É só você vir Dar os arrematos E tá feito Beleza galera Foi fechado Foi fechado Foi fechado Ficou dessa forma Aí galera Ó Feito Agora é só Esperar Puxar E amanhã A gente vai dar O acabamento Aí Fazer o rebolo A reequadração Necessária Valeu Tá feito Tá feito Segue muito Mãos Fedeiro As melhores zicas Vão sair daqui Valeu Tá feito